Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alvina Viegas e você está no canal Crochê da Alvina Viegas. Meninas, eu fiz esse centro de mesa ou toalhinha com fio Anne duplo, tá? Tanto o vermelho, o verde ou o branco, eles são da marca Anne e usei fio duplo. Mas aqui no canal eu vou usar barbante para ensinar o passo a passo para vocês. E outra cor também, tá? Eu fiz esse na cor natalina, vocês podem fazer na cor que vocês desejar, no tamanho que vocês desejar. Mas antes disso eu peço para vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilhar e se inscrever no canal, porque o canal é para ajudar vocês. E se vocês querem que eu faça um passo a passo de algo que vocês ainda desconhecem, é só me deixar recadinho no Instagram, que é arroba viegas alvina, ou na página do Facebook, crochê da Alvina Viegas. Então, vamos ao passo a passo. Olha só, já deixei a base pronta da toalhinha, porque a base é o suplá que eu fiz no outro vídeo que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar o link do vídeo suplá na descrição desse vídeo, tá? Ó, vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha só como ele ficou. O suplá que eu fiz, eu fiz só até a segunda carreira. Aí, eu aumentei mais uma carreira aqui de ponto conduzido, e fiz mais uma carreirinha aqui dos vezinhos, tá? Aí, no caso, nesse aqui, vocês vão fazer quatro carreirinhas de vezinho, e só duas voltas de ponto... Três voltas de ponto conduzido. Na quarta volta aqui, vocês vão trabalhar o barradinho da toalhinha. Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo suplá na descrição desse vídeo. O barradinho, a gente vai pegar um desses vezinho, e vai fazer um leque. Vai subir três correntinhas, e dois pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos. Vai fazer duas correntinhas, e prender no próximo vezinho com um ponto baixo. Duas correntinhas, e no próximo vezinho, fazer o leque. Duas correntinhas, três pontos altos. Olha só como tá ficando. Você vai pegar um vezinho, vai fazer um leque, duas correntinhas. No próximo vezinho, você vai prender com um ponto baixo. E aí, faz duas correntinhas. No próximo vezinho, você faz um leque. Agora, você faz duas correntinhas. No próximo vezinho, faz um ponto baixo. Duas correntinhas. E no próximo vezinho, você vai fazer um leque. Ok? Eu vou adiantando aqui, fazendo toda a volta, e já volto com vocês. Eu fiz o barradinho aqui, ó, vou finalizar com duas correntinhas, prendo no próximo vezinho, faço ponto baixo, duas correntinhas, e prendo com ponto baixo. Ó, aí, eu vou arrematar e vou pegar outra cor aqui, e mostro aqui pra vocês o próximo barradinho que eu vou fazer na volta. Ó, peguei a outra cor, o barradinho ficou assim, tá? Olha, ficou um leque, duas correntinhas, um ponto baixo no próximo vezinho, duas correntinhas, e um leque no próximo vezinho. Assim foi toda a volta. Agora, a gente vai fazer com outra cor. Vai aqui no leque, vai ser leque. Sobe três correntinhas, dois pontos altos. Dois pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas, e vai fazer mais três pontos altos do outro lado, pra formar o lequezinho, tá bom? Ó, já fiz dois pontos altos. Agora, você faz duas correntinhas, e aqui no meio do ponto baixo, você vai fazer um Vzinho. Ó, sobe um ponto alto, uma correntinha de espaço, e outro ponto alto. Duas correntinhas, no próximo leque vai ser leque. Dois pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas, vamos fazer mais três pontos altos pra formar o leque. Duas correntinhas, no meio do ponto baixo, a gente vai fazer um Vzinho. Duas correntinhas, e outro ponto alto. Ficando assim, olha só. Onde é o leque, você vai fazer leque. Vai dar um espaço de duas correntinhas, aonde tá o ponto baixo, você vai fazer um Vzinho, com o espaço de uma correntinha. Duas correntinhas, e o leque. Duas correntinhas, e o Vzinho. Vai fazer assim por toda a volta. Já fiz os dois barrados, já arrematei. Ó, vou mostrar aqui de pertinho. Olha como eles estão ficando. O barrado de baixo, você fez um leque, duas correntinhas. No outro Vzinho, você prendeu com ponto baixo. Duas correntinhas, e um leque. No barrado de cima, você fez o leque, duas correntinhas, um Vzinho, com o intervalo de uma correntinha no meio. Duas correntinhas, e o leque. E assim foi por toda a volta. Agora, aqui no meio, da base aqui, ele vai ter um relevinho. Então, esse relevinho, ele é feito todo de ponto baixo. A gente vai pegar ele bem no comecinho aqui do barradinho, ó. Bem nesse redondinho aqui, abaixo dos Vzinhos que a gente fez. Ali onde a gente fez os pontos baixos, é o que a gente vai trabalhar agora. Vou pegar a linha da outra cor. E vou trabalhar com vocês aqui, pra vocês entenderem como é que eu faço. Ó, aqui, tá o Vzinho, ó. A gente vai pegar bem abaixo. Aqui no meio do Vzinho, tu pode pegar também já o ponto baixo. E já prender. Bem no meio aqui. Prendeu. Na próxima correntinha, você faz o ponto baixo. Ó, na próxima correntinha, ponto baixo. Aqui onde tá o Vzinho, você pega bem no meio. Faz um ponto baixo. Você já fez um, dois, três. Três pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Quatro pontos baixos. Agora, no quinto, você vai fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Ó, no quinto, você fez dois pontos baixos. Agora, aqui, você começa de novo, ó. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. E no meio aqui do Vzinho, quatro pontos baixos. Aí, no quinto, aqui, você vai fazer dois pontos baixos juntos. Vou arrumar aqui pra vocês verem como é que tá ficando. Ó. Ele fica assim. Vai ficar com esse relevinho aqui, por toda a voltinha da base do meio, antes de ir pros Vzinho, tá? A gente faz quatro pontos baixos normal. Aí, no quinto, você faz dois pontos baixos juntos. Quatro pontos baixos normal. E no quinto, ou seja, na quinta correntinha, você faz dois pontos juntos. Ok? Eu vou fazer toda a volta aqui e já volto com vocês. Olha só, ficou assim. Ó. Agora, a gente vai fazer o barrado coração. A gente vai pegar aqui com a outra cor. Vai subir três correntinhas. Mais dois pontos altos. Ó, no lequezinho, vai ficar sempre três pontos altos, tá? Contando com as correntinhas. Vai fazer três correntinhas. Vai prender bem na pontinha do leque. Vai fazer três correntinhas. Vai prender bem na pontinha aqui do Vzinho. Três correntinhas. Prender bem na pontinha do Vzinho aqui. Três correntinhas. E prender bem na pontinha do leque aqui. Vai subir três correntinhas. E no lequezinho, vai fazer três pontos altos. Ó, a gente tá dando o formato do biquinho do coraçãozinho. Aqui tem que ficar três argolinhas. Ó. Fazer três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. E prender bem na pontinha do leque. Faz três correntinhas. Prende bem na pontinha do Vzinho. Três correntinhas. Prende na pontinha do Vzinho. Três correntinhas. E faz três correntinhas. E faz três pontos altos no leque. Olha só. Subi uma correntinha de três. Fiz dois pontos altos. Total de três pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. E prende na pontinha do Vzinho. Três correntinhas. E prende na pontinha do V. Três correntinhas. E prende do outro lado. Três correntinhas. E prende na outra pontinha do V. Três correntinhas. Três pontos altos no lequezinho. E assim, eu vou repetir por toda a volta. Três correntinhas. Três correntinhas. Fez toda a volta. E prendeu ali nas três correntinhas com ponto baixíssimo. Agora, você vai subir três correntinhas. Vai fazer um ponto alto no mesmo lugar. Vai fazer um ponto alto no próximo. E dois pontos altos no próximo. Que é dois pontos altos juntos. No caso, vai ficar cinco pontos altos. Dois juntos no começo. Um sozinho no meio. E dois juntos no final. Três correntinhas. Prende nesta argolinha. Três correntinhas. Prende nessa argolinha. Três correntinhas. Prende nessa argolinha. A gente tinha três argolinhas embaixo. Agora, a gente vai ficar com duas em cima. Três correntinhas para subir. Vamos fazer dois pontos altos aqui no primeiro ponto. Um ponto alto. Um ponto alto. No próximo. No próximo, dois pontos altos juntos. Do outro. Do outro. Ó, vai ficando assim. Aqui embaixo, você fez três pontos altos. E ali, fez as argolinhas três argolinhas, né? Aqui, vocês vão fazer cinco pontos altos e vai ficar duas argolinhas. Aí, vamos repetindo aqui, ó, três correntinhas, prende na argolinha, três correntinhas, prende na próxima argolinha, e três correntinhas, prende na próxima argolinha. Ó, ficou duas argolinhas, faz três correntinhas. Aqui, onde tem três pontos altos, a gente vai fazer no começo, dois pontos altos. Aqui no meio, um ponto alto. E no finalzinho, dois pontos altos juntos. Aí, faz três correntinhas. Na argolinha, você prende com ponto baixo. Três correntinhas. Na argolinha, você prende. Três correntinhas. Na argolinha, prende. Três correntinhas pra subir. E aqui, faz as repetições. Dois pontos altos, um ponto alto e dois pontos altos. Vai fazer assim por toda a volta, ok? Ó, tá ficando assim. A gente já concluiu aqui a segunda volta do coraçãozinho. São seis voltas, né, meninas? Agora, a gente vai fazer a terceira volta do coraçãozinho. Ó, tô focando bem aqui pra vocês verem como é que é. Lá no suplá que eu fiz, que eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. A gente fez a carreirinha de vezinho e fez um ponto conduzido. Aí, depois fez a segunda carreira de vezinho e fez o ponto conduzido. Aí, a gente não fez o terceiro. Aí, aqui a gente fez, ó, o terceiro ponto de vezinho e o terceiro ponto conduzido aqui. Aí, a gente fez o quarto vezinho. O quarto vezinho, a gente não faz esse ponto conduzido. A gente vai fazer o leque que eu tô mostrando aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Eu comecei a explicar como eu fiz essa toalhinha a partir do leque, tá? Porque é a base, é a base do suplá que eu fiz no vídeo anterior, tá? Um vídeo, uns três vídeos anteriores a esse, eu acho. Tá bom? Então, vamos continuar com o barrado aqui que a gente tá fazendo de coração. Bom, vamos subir agora aqui, a gente fez a nossa segunda carreira aqui, ó, que era a nossa segunda volta. Agora, a gente vai fazer a nossa terceira volta do coraçãozinho. Sobe três correntinhas, no mesmo lugar faz um ponto alto. Faz, no próximo faz um ponto alto. No outro faz um ponto alto. E no outro faz outro ponto alto. São três pontos altos sozinhos. Aí, no último, a gente faz dois pontos altos juntos. No começo, a gente faz dois pontos altos juntos. E no final, a gente faz dois pontos altos juntos. Faz três correntinhas. Prende na argolinha. Três correntinhas. Prende na argolinha. Agora, aqui vai ficar só com uma argolinha, ó. Embaixo ficou três. Aqui, no segundo, dois. E no terceiro, uma argolinha. Faz três correntinhas. Prende aqui. Faz dois pontos altos juntos. E três pontos altos separados. Ó, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No último ponto aqui, a gente faz dois juntos. Três correntinhas. Prende na argolinha. Prende na argolinha. Três correntinhas. Prende na argolinha. Três correntinhas. Pega aqui onde é o coraçãozinho. Faz dois pontos altos no começo do ponto aqui. E depois, três pontos altos separados. Um em cada ponto. Ó, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, três pontos altos. No caso, é três pontos altos separados, ó. Aqui é dois juntos e três separados. Na última aqui, a gente faz dois juntos. E assim, a gente vai seguindo a repetição. Por toda a volta da toalhinha. Vou adiantar e já volto. A gente já finalizou a terceira volta. Agora, a gente vai pra quarta volta. Do coraçãozinho, que é o barrado de coração. A gente vai subir aqui três correntinhas. Vai fazer um ponto alto no mesmo lugar. E vai fazer um ponto alto no próximo. No próximo, mais um ponto alto. 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 A gente só faz os aumentos no começo e no final. Aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Vai fazer três correntinhas. E prender com um ponto baixo nessa argolinha. Três correntinhas. No próximo, do coraçãozinho aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Aí, a gente vai fazer ponto alto até o finalzinho. Que aí, a gente vai fazer dois juntos. Chegamos aqui no finalzinho, a gente vai fazer dois juntos. Ó, a gente fez dois. E a gente vai repetir esse processo. Tá bom? Aqui, a gente ficou com três, seis, nove pontos altos. Faz três correntinhas. Prende na argolinha com ponto baixo. Três correntinhas. E repete nove pontos altos. Por toda a volta, vai ser esse processo. Ó, fizemos a nossa quarta volta do coraçãozinho que a gente tá fazendo. Tá vendo? Ó, uma, duas, três, quatro. Agora, a gente vai fazer a quinta volta. E na sexta volta, é onde a gente vai criar o biquinho do coraçãozinho. Onde que vai estar o formato do coração. Ok? Vamos começar aqui a quinta volta com vocês. Ó, a quinta volta, aqui no coraçãozinho, no corpinho do coração, é a mesma coisa. Sobe três correntinhas. Um ponto alto. No próximo, a gente vai fazer ponto alto. No próximo, ponto alto. Ponto alto no próximo. Ponto alto no próximo. Ponto alto no próximo. Ponto alto. Ponto alto. Ó, e aqui no finalzinho, a gente faz dois pontos juntos. Faz quatro correntinhas, três, quatro, e prende no corpinho do próximo coraçãozinho. Faz no começo aqui, dois pontos altos. Depois, você vai trabalhando normal, ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar ao final aqui, que você vai fazer dois pontos altos juntos. E depois, é o mesmo procedimento. Ó, finalizamos a nossa quinta volta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai trabalhar com o biquinho do coração. Acho que é onde a gente vai dar o formato pro coraçãozinho. Ó, eu arrematei aqui com ponto baixo. Ó, na nossa sexta volta aqui, a gente vai fazer a voltinha do coraçãozinho. Então, a gente prendeu aqui com ponto baixo, pula um ponto alto. No próximo, a gente prende com ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Faz dois pontos duplo agora, no mesmo lugar. E dois pontos altos no mesmo lugar. Aí, tu pula duas correntinhas, no próximo, você prende com ponto baixo. Pula duas correntinhas, no próximo, você prende com ponto alto. Pula duas correntinhas, no próximo, você prende com ponto baixo. E faz dois pontos altos, novamente, no mesmo lugar. Pula uma correntinha, prende com ponto baixo. Aqui, ó, formou já um coraçãozinho. Aí, a gente prendeu com ponto baixo no primeiro ponto aqui. E a gente vai andar com ponto baixo até o próximo coraçãozinho, aqui nessas correntinhas. Ó, a gente fez ponto baixo. Aqui no ponto, a gente vai prender com ponto baixo. Vai dar uma laçada na agulha, vai pular um ponto. No próximo, no terceiro, a gente prende com ponto alto. Faz dois pontos altos. Dá uma laçada na agulha, faz ponto duplo, dois pontos duplo. Um, e dois, ó. No mesmo lugar. Agora, faz dois pontos altos no mesmo lugar. Pula duas correntinhas, na terceira, você prende com ponto baixo. Dá uma laçada na agulha, pula duas correntinhas, na terceira, você prende com ponto alto. Faz dois pontos altos no mesmo lugar. Duplo. Agora, no final, você faz dois pontos altos normal. No começo, é dois pontos altos normal. No meio, é dois pontos altos duplo. E no final, é dois pontos altos normal. Prendo com ponto baixo na última correntinha aqui do ponto alto. Você vai pular uma e vai prender na última, né? Ó, e a gente já tem dois corações. Aí, a gente vai andar nessas quatro correntinhas com ponto baixo. Ó, chega aqui na outra base do coraçãozinho, tu prende com ponto baixo no primeiro ponto. Dá a laçada na agulha, pula um ponto. No próximo, que é o terceiro, a gente vai prender com ponto alto. Vai fazer o segundo ponto alto. Agora, no meio, a gente vai fazer dois pontos alto duplo. E agora, a gente vai fazer dois pontos alto normal. Vai prender no terceiro ponto, ó, vai pular um, dois, no terceiro, você vai prender com ponto baixo. Vai dar a laçada na agulha, vai pular um, dois, no terceiro, você prende com ponto alto. Faz dois pontos alto. Dá a laçada na agulha, faz dois pontos alto duplo no meio. Agora, você faz dois pontos altos normal. E prende, ó, pula um ponto no último, aqui você prende com ponto baixo. Aí, você vai seguir andando com um ponto baixo e vai fazer isso por toda a volta do seu trabalho. Olha só, finalizado. Ficou assim. Lembrando a vocês que a parte do meio, eu peguei de um suplá que eu fiz. E eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui. Aí, vocês vão lá e fazem essa parte. Eu fiz até a segunda carreira, mas vocês podem fazer a terceira facinho, que é só subir os Vzinho e fazer o ponto conduzido. Na quarta, vocês vão fazer o Vzinho e não vão fazer ponto conduzido, porque será esse leque aqui, ok? Obrigada a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.